E agora nós vamos para Buritama! Atenção, Buritama! Há um ano, nós mostramos um projeto social muito importante para famílias carentes aí de Buritama, viu? Foi mesmo, Flávio. Projeto lindo. É que uma igreja lá da cidade, ela montou um mercadinho com produtos que são doados para todo mundo que chegar lá. E essas famílias são atendidas e elas ganham a oportunidade de ir ao supermercado e escolher o que elas precisarem, né? Sem pagar nada, que é o melhor de tudo. É, isso mesmo. Só que tudo que é bom, o que pode acontecer? Pode melhorar. Vamos ver. Para muitas pessoas, ir ao supermercado, escolher um produto que quer levar para casa, fazer uma compra é algo comum, que faz parte do dia a dia. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse privilégio. Foi pensando nisso que uma igreja aqui de Buritama desenvolveu um projeto muito especial, voltado principalmente para quem tem menos condições. E funciona mais ou menos assim. A pessoa vem, faz a compra, leva tudo o que escolheu, sem precisar gastar nenhum real. Essa é a história que a gente vai contar a partir de agora. O Mercado Solidário foi inaugurado em dezembro do ano passado neste espaço no centro de Buritama. E é exclusivo para as pessoas de baixa renda que são cadastradas na igreja e que podem fazer as compras sem precisar pagar nada. Sim, a ideia é expandir. Tanto que o mercadinho aqui é uma pré-inauguração, né? Nós não terminamos as reformas do prédio ainda. Então nós locamos esse espaço para o desenvolvimento de um projeto social que chama Casa Social Amor e Movimento. Para se tornar cliente do Mercado Solidário, a pessoa precisa passar antes por uma triagem. Dona Leite! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem. Sou a Amable, assistente social, vim representando a Igreja Batista do Calvário. A Amable é a policial militar, mas por ser formada em serviço social e já ter trabalhado de assistente social, tem experiência e é ela quem faz a triagem das famílias de maneira voluntária. Durante a visita, ela avalia a real necessidade de cada uma dessas famílias. A gente agenda as visitas, quando não consegue agendar, a gente vai até o endereço da família, conversa com elas, faz uma triagem, vê a real necessidade delas, vê qual que é a prioridade de atendimento, explica o projeto, o Mercado Solidário, como que funciona e também dá assistência da forma que a família precisa, necessita e conforme a Igreja também pode estar ajudando. 63 famílias estão cadastradas e podem fazer as compras no Mercado Solidário uma vez por mês. Para isso, quando a pessoa chega, ela recebe um cheque ilustrativo. O valor não é em real, e sim em sementes, que determina a quantidade de produtos que pode ser levada. Ela recebe sementes porque alguém de fato semeou na vida dela, são os nossos contribuintes, nossos parceiros. E aí ela pode adquirir então os componentes aqui do nosso mercadinho de acordo com a quantidade de sementes que ela recebe. Então cada semente representa um item da prateleira. Como a maioria dessas famílias às vezes já eram assistenciadas com uma cesta básica, faltava um produto de higiene, faltava um produto de limpeza dentro de casa. Tem dia que você não tem nada na sua casa, né? O Mário está desempregado, você não tem um leite para a criança, você não tem um sabão, entendeu? E aqui eles ajudam. O amor e o movimento, ele está sendo maravilhoso para a vida das pessoas de Buritama. Eu estou sendo a segunda vez que estou sendo atendida aqui, muito bem atendida. E eles me recebem com amor, com carinho, eu levo alimentação para os meus filhos, eu levo brinquedo para os meus filhos, então está sendo fundamental na minha vida. A dona Rosângela tem passado por dificuldades financeiras, situação que se agravou durante a pandemia. Sem muitos recursos, ir ao supermercado não estava sendo possível. A família vive de doações. Eu agradeço muito a Deus a vida de cada um dos seis. Eu quero que Deus abençoe mais e mais ainda, para vocês ajudar mais e mais pessoas que estão precisando. Bom, agora eu não estou precisando mais porque Deus já me ajudou, sabe? Mas tem muitas das pessoas que não tem o que comer dentro de casa. E o que falar da dona Francisca? Ela tem 68 anos de idade e dá para contar nos dedos, às vezes que ela teve o privilégio de entrar em um supermercado para fazer compras. É, quando eu trabalhava, eu fazia compra no mercado, né? Mas isso é quando eu trabalhava, há quantos anos, pai, né? Daí para cá, aí, aí comecei a pegar a pensão do meu marido, aí tem que sair, né? Do serviço, do asilo. E agora está assim, aí é um pouquinho de ajuda, graças a Deus, né? Cerca de 200 pessoas, entre voluntários e colaboradores, ajudam na arrecadação dos alimentos. Pela cidade, são seis lojas com carrinhos, onde as pessoas podem deixar os produtos. A loja Dolcimara também é um ponto de entrega. A comerciante que frequenta a igreja está feliz da vida em poder participar desse projeto. Eu sempre participei de assistenciar várias famílias junto com eles, de levar a cesta básica, né? Mas, a partir do momento que eu vi a pessoa tendo opção de escolher o que ela vai levar para a mesa dela, eu achei isso, assim, extraordinário. Eu achei isso, de uma forma, colocando a pessoa como humanidade, né? O Mercado Solidário é o primeiro passo do projeto. O imóvel, onde ele está montado, é grande. Uma reforma vai ser feita para oferecer outros serviços sociais e poder ajudar ainda mais as famílias. Além do Mercado Solidário, a intenção do pessoal da igreja é ampliar ainda mais esse projeto. Por isso, aqui no prédio tem outros espaços aqui, justamente para atender a necessidade da população. O que vai ser exatamente Além do Mercado, pastor? Então, Além do Mercado, nós teremos uma cooperativa para tratar de mulheres com doenças psicossomáticas. Então, através da terapia ocupacional, a gente vai dar a essas mulheres a condição de se livrarem, né? Dessa doença que tanto assola a sociedade. Nós teremos também, nesse espaço em que nós estamos agora, um restaurante, onde nós vamos servir refeições para moradores de rua, oferecer um pouco de dignidade, tentar ressocializar essas pessoas e também oferecendo cursos, né? Na nossa cozinha piloto, de culinária, panificação e confeitaria. Uma iniciativa louvável e que, com certeza, ainda vai fazer mais diferença na vida dessas pessoas. O que vai fazer um pedido a Deus? O que a senhora vai pedir para ele? Ah, que dá vida e salve a vocês tudo, ó. Que vocês caos do céu. Que Deus abençoe a vocês tudo. Obrigado, viu? Nada, amei. Que vocês também. Pois é, gente. E olha só, desde que a gente exibiu essa reportagem, um ano se passou. E nesse um ano, algumas coisas mudaram no projeto social aí do Mercadinho Solidário, que é o Amor em Movimento, né? Nós pedimos para a equipe da igreja contar as novidades. E é verdade. Tudo pode melhorar. A Casa Social Amor em Movimento completou um ano e superou as metas e as nossas expectativas para esse primeiro ano. E com isso, nós atendemos 1.750 pessoas aqui no Mercado Solidário. E arrecadamos 4,5 toneladas de alimento. Música É seu! Abre pra gente ver quem é. É seu, ou não? Presente! Música 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 É, gente, em um ano, muitas coisas mudaram e fizeram com que o projeto social Amor em Movimento ficasse ainda mais necessário para famílias de Buritama. Além dos alimentos, no Natal, as crianças também tiveram um presente garantido. Tudo isso aqui são presentes para as crianças, estão vendo? Música Bolas, os presentes, e além dos presentes, olha aqui essa cesta que legal, está vendo? Essa cesta aqui, será entregue para cada uma dessas famílias. E tudo isso aqui é fruto da contribuição e da união dos irmãos aqui, da nossa igreja, da nossa família, alguns de outras cidades também que se propuseram a nos ajudar, a tornar esse projeto real. E nós agradecemos a cada um de vocês. Externamos nosso amor, nosso carinho, a todos vocês que estão sonhando com a gente esse sonho. Deus os abençoe e os recompensa. Esse é o resultado de um trabalho que só existe para melhorar a vida do próximo. Queremos agradecer também a emissora SBT que nos deu a oportunidade e a honra de apresentar esse projeto. Nós estamos muito felizes e através do SBT nós conseguimos alcançar mais colaboradores, mais pessoas que puderam investir, que puderam também ajudar para que o projeto cresça cada vez mais. Coisa boa, né? Que coisa linda, né? Mais uma vez essa iniciativa aí. Ela precisa de aplausos, Ronan. Muitos aplausos e a gente sabe que a realidade do nosso país não é uma das melhores nos dias de hoje, né, Cláudia? É verdade. E muitas famílias, elas precisam de ajuda para elas conseguirem se alimentar todos os dias. E quando surge um projeto social assim, que pensa nessas pessoas, nós precisamos mostrar e aplaudir muito. Com certeza. Parabéns a todos os envolvidos. A iniciativa cresceu neste ano e precisa continuar assim, né, demorou? Porque ajuda cada vez mais pessoas. É isso que a gente quer, que os projetos cresçam e continuem ajudando quem precisa. Que quando algo é feito para o bem, dá certo, gente. As coisas vão acontecendo, né? A gente fala da providência divina, ela vai arrumando as coisas. É impressionante. Quando você faz o bem, o bem acontece. E esse projeto social aí em Buritama é mais uma prova disso. Então, o pessoal aí da igreja agradeceu a gente, mas vocês não têm que agradecer a gente, não. A gente é que precisa agradecer vocês por vocês terem esse projeto aí na cidade. Tudo que é bom, pode melhorar. Ai, deixa eu mandar um beijo para a dona Francisca. A dona Francisca falou na primeira reportagem, o Rodolfo pediu para ela fazer um pedido, né? Ela pediu para Deus abençoar a gente, olha só. Ela não pediu para ela, né? Ela pediu para ela. Ela pediu para a gente. É, dona Francisca, você é maravilhosa mesmo, viu?